Ô Zero, é... vai tomar banho, senão você vai atrasar pro CS. Tá bom. Tá bom? Comeu um negocinho, tomar uma aguinha. Tem que tomar bastante água, né? Bastante água, faz bastante xixi. Acho que eu vou fazer um filho hoje. Tá louco, Zero? Vou fazer. Meteu um murilinho. Não, mas isso não, mas isso não. Tá, e aí... 9 horas, Zero, nós joga. Hã? 9 horas, nós joga. 10 horas.